Inflação no Brasil desacelera em junho, mas alimentos seguem subindo. Inflação nos Estados Unidos também desacelera em junho, mas ainda fica longe da meta de 2%. Desorganização financeira pode ser alerta e até sintoma de saúde mental. Três assuntos quentes dessa semana no mercado, a gente fala agora com você aqui no Investidor em Foco. Bem-vindas e bem-vindos a mais essa sexta de conversa sobre o que aconteceu de importante essa semana no mercado financeiro. Indicadores que saíram, eventos para a gente acompanhar, temporada de balanços, inflação e também um pouquinho de economia comportamental. Vou conversar hoje com a Sabrina Lima e o Martinha Iglesias. Sabrina, tudo bem com você? Tudo ótimo, Renata, tudo bem. Pessoal, prazer estar aqui de volta. Então vamos lá, avançando no mês de julho. E aí, Martim, tudo certo? Sei que você gosta do mês de julho. É, isso aí, eu gosto do mês de julho. Nos grupos de WhatsApp e tudo mais, hispânicos, é o mês que a gente faz muito meme, como é o tio, né? O Julio Iglesias, né? Basicamente é o mesmo nome do mês, né? Então, é por aí. É, mas tudo bem por aqui. Aqui, feliz aqui de estar mais uma vez em mais uma edição aqui do nosso programa para poder conversar sobre esses assuntos importantes aí. Muito bom. E assim, né? Segundo semestre começando e a gente continua falando e dando muita atenção para a inflação, não só aqui no Brasil, como a inflação global, como a inflação nos Estados Unidos. Vou começar pelo mercado local, porque saiu o IPCA de junho essa semana, desacelerando para 0,21%, ficando abaixo do esperado pelos analistas de mercado, que tinham como expectativa 0,32%. E no ano, a inflação acumulou uma alta de 2,48%, 4,23% nos últimos 12 meses. Se a gente pega aí os últimos 12 meses, o indicador ainda está acima da meta de 3% ao ano, né? A gente sabe que tem todo um contexto para o Copom, para o Banco Central estarem acompanhando no detalhe a inflação a partir do momento, principalmente, que eles deixam estacionada a taxa de juros depois de ciclos repetidos de queda, né? Sabrina, não dá para ter ainda um consenso, pensando principalmente nesse dado de 12 meses, de que a inflação vai fechar o ano na meta que se espera que feche, né? Exatamente, Renata. Então, você trouxe para a gente os 4,23%, que é esse resultado de 12 meses. E quando a gente pensa nesse número, é importante a gente saber que ele está bem próximo do teto da meta. Então, assim, nós temos a meta de 3% para o final de 2024, ela é estabelecida, né, pelo Conselho Monetário Nacional, e aí a gente tem uma banda de 1,5%. Então, assim, a gente pode ir de 1,5% até 4,5%. Então, é como você bem trouxe, estamos muito próximos desse limite superior, Então, ainda não podemos falar ou ficar um pouco mais tranquilos de que essa inflação vai ficar dentro desse intervalo. Mas fato é que o dado foi positivo, né? Então, foi realmente uma desaceleração, veio melhor do que o esperado. E aí tem essa questão toda, que era uma preocupação do mercado com a questão do choque das enchentes do Rio Grande do Sul sobre os preços como um todo. Então, assim, a gente na ponta, né, o brasileiro sente essa inflação no bolso. Só para ilustrar, estava dando uma olhada, o que mais subiu, um ponto que chamou atenção foi a batata. A batata subiu quase 15%, o leite subiu 7,43%, o cafezinho tão querido subiu também, o tão comum arroz subiu. Então, esse grupo de alimentos e bebidas, ele realmente, né, foi o que apresentou maior variação. E a gente vê, realmente, que ele precisa ser acompanhado ainda ao longo do tempo para a gente ter mais tranquilidade de que ficaremos dentro dessa banda que vai até os 4,5%, como a gente estava conversando. E, Sabrina, quando você fala em alimentos, a gente não pode desconsiderar os impactos da tragédia climática no Rio Grande do Sul, né? Especialmente, você mencionou leite e arroz. O Estado é grande produtor desses dois itens, né? Por exemplo, eu estava pesquisando mais cedo, um pouco, para entender esse impacto. O Rio Grande do Sul é responsável por 70% da produção nacional de arroz. Ou seja, não tem como não impactar na medição da inflação a partir de uma perda grande que se teve, não só a questão da produção, mas também das estruturas de produção, né, que foram comprometidas. Exatamente, é bastante representativo. E aqui, de certa forma, a gente coloca que essa que era uma preocupação muito latente do mercado, a gente já esperava que estivesse no preço, que tivesse esse impacto. Mas, de certa forma, rei, pessoal, a gente vê que essa elevação que a gente teve, que foi de 0,44 nesse grupo específico, ela foi até minimizada em relação ao que poderia ser. Apesar, novamente, da subida desse grupo, ainda tivemos, né, uma inflação que acabou reduzindo, que acabou desacelerando nesse mês de junho. Então, é isso mesmo, né, os impactos do Estado do Rio Grande do Sul, como grande produtor de todos esses itens, eles estão sendo sentidos, mas, de certa forma, novamente, o ponto positivo é que eles, mesmo acontecendo ainda, não foram suficientes para fazer com que o IPCA, como um todo, acelerasse, né? É importante a gente até saber que o IPCA é um índice ponderado. Então, tem várias coisas ali compondo o indicador final. E, no fim das contas, o saldo ainda foi dessa desaceleração de 0,21%. Não, é isso mesmo, é super importante tudo aquilo que vocês comentaram. De fato, o Banco Central tem que continuar vigilante, é possível que reajustes de preço ainda ocorram por conta da tragédia climática. E temos outras preocupações, né? Tem uma preocupação explícita sobre o dólar, né, que pode vir a pressionar a inflação. Então, o Banco Central tem que se manter vigilante, né? Certamente, algum tipo de repasse para os preços deve ocorrer. A magnitude vai depender de outros fatores, mas é importante entender isso. E tem também o impacto do recente aumento da gasolina, né? A gasolina acabou de aumentar, né, um reajuste de 7%. A rigor ainda está abaixo do preço internacional. Foi a gasolina e o gás de cozinha também que foram reajustados e que não entraram na medição desse número. Então, existe uma possibilidade de, no próximo número, ou no IPCA 15, na próxima prévia, a gente ter um número mais alto. Mas, de qualquer forma, eu concordo totalmente com o que a Sabrina comentou. A leitura é positiva, né? O fato de ter uma surpresa desse tipo é boa. Eventualmente, se continuarem vindo surpresas positivas, talvez seja até possível começar a discutir, de fato, mais algum corte da Selic, que certamente seria positivo, né? Com cortes da Selic num cenário favorável, num cenário de inflação estável ou caindo, né? E dentro da meta, certamente, é algo extremamente importante. E até lembrando também, né? Para quem nos acompanha, que na nossa visão da recomendação, a gente segue com uma visão over, que a gente chama acima do neutro, para essa classe específica, para a parte de inflação. Então, a gente entende que o investidor ainda consegue coletar bons prêmios nessa classe. Então, não é esse dado positivo, como a gente está trazendo de setembro, que muda isso. Então, só ressaltando esse ponto, né? A nossa visão acima do neutro para a classe de inflação. Eu acho muito curioso, quando a gente fala sobre inflação, que tem dois pontos de vista muito diferentes, mas que podem ser, dependendo do ângulo aí que a gente analisa, trazer uma questão positiva, que é, por exemplo, a gente olha com atenção quando a inflação está subindo, a Sabrina bem mencionou, está atingindo a margem de erro ali, para cima da meta, preocupa o Banco Central, preocupa o Copom, tem toda essa tensão em volta dessa análise que o mercado faz tão no detalhe. Agora, se a gente olha por outro lado, para os produtos de investimento, para as oportunidades que estar exposto devidamente a inflação pode trazer para o investidor, sempre tem uma oportunidade, até no meio da tensão que se cria em torno de cenários como o inflacionário, né? Certamente, Renata. E, de fato, também, eu acho que é um ponto muito relevante, que é determinante para a nossa visão positiva dos títulos indexados à inflação, particularmente os mais longos, é que nós temos umas taxas de juros reais acima da inflação muito elevada, né? E, de fato, os títulos longos são menos sensíveis, de alguma forma, à variação da inflação e são mais sensíveis a questões ligadas à estabilidade da dívida pública e, de forma geral, ao risco de longo prazo, né? Que impactam as taxas de juros reais. De alguma forma, eles corrigem, a inflação corrige, de fato, esses títulos, portanto, uma deflação poderá provocar um efeito, talvez, não tão positivo nos títulos indexados à inflação no curto prazo, por conta do indexador, mas, de qualquer jeito, a nossa visão é de que, no longo prazo, esses títulos estão num patamar muito interessante, principalmente em relação aos juros reais e com uma proteção inflacionária que é muito importante, que, por exemplo, as taxas prefixadas não têm, né? As taxas prefixadas, se ocorre uma aceleração da inflação, o que acaba corroendo os juros reais, né? Aqui, no caso, não, porque eles fazem componente de uma remuneração composta, né? Inflação, mais juros. Boa. Mas é interessante mesmo, Rê, essa dualidade que você traz, né? Então, me lembro quando sai um dado como o payroll, por exemplo, né? Quantidade de abertura de postos de trabalho, e aí vem o payroll muito forte. Aí a gente pensa assim, não, que bom, muita gente empregada, mas isso é ruim por outro lado, né? Então, é isso, o mercado financeiro tem impactos em frentes distintas, e aí a gente sempre fica de olho, né? Nessas frentes e como que o investidor precisa, ou pode, né? Na verdade, aproveitar dessas oportunidades. Não tem verdade absoluta no mercado, né, Sabrina? Exatamente. Só diversificação, só diversificação. Ah, é, não dá para esquecer. Olha o almoço grátis real, real oficial aí do mercado financeiro. Bom, vamos seguir falando de inflação, porque saiu também o CPI, que é a medição da inflação ao consumidor nos Estados Unidos. teve aí também uma leve queda de 0,1%, enquanto os economistas projetavam aí tal a questão que subisse 0,1%. Em 12 meses, a inflação por lá saiu de 3,3% para 3%. E aí tem um agravante quando sai esse resultado, que é um pouco um dos pronunciamentos do presidente do FED, o Jerome Powell, que disse nessa quarta-feira que ele não pode afirmar que a inflação está voltando de forma sustentável para a meta, mas que ele tem alguma confiança que isso vá acontecer. E é também lá uma preocupação gigante que a inflação volte de forma sustentável para a meta, até para que eles possam começar, de fato, o tal ciclo de queda, se é que ele virá, não é? O Martim sempre fala, ah, era julho, aí virou setembro, virou dezembro, virou 2.090, quando é que vem, hein, Martim? O mercado voltou a trabalhar ou precificar a possibilidade de setembro, agora é majoritária a visão de que temos um corte em setembro, teremos um corte provavelmente também em dezembro, então esses números reacenderam a esperança de começar o ciclo de corte mais cedo, que em algum momento, algumas semanas atrás, já estava em dezembro, com gente falando que poderia só começar no ano que vem. o número é positivo, a fala não mudou a rigor do presidente do Banco Central, mas mudou uma coisa, nós passamos a ter um número bom, o número bom tanto na anertura cheia, como no core, ou no núcleo, como no supernúcleo, ou seja, o número foi positivo, tanto no número cheio, como na sua composição. Então, provavelmente, se a gente tem mais algum número assim, no início do mês que vem, vem um número assim, mais um, provavelmente a gente vai sim, o mercado vai incorporar, praticamente na sua totalidade, a possibilidade de cortes em setembro, o que é positivo, certamente é positivo. No fim das contas, a gente está começando a convergir, tem trabalho a ser feito, mas a gente está começando a convergir para uma inflação que pode se aproximar da meta, com juros sendo cortados, e com a economia ainda robusta. Então, é um cenário bastante positivo, no fim das contas, lembra-se que também, há um ano atrás, muita gente falava de recessão nos Estados Unidos, em 2023, em 2024, então, nós estamos saindo com a inflação controlada, com juros sendo cortados, e provavelmente com uma economia crescendo, talvez um pouco menos, porque de fato, o efeito dos juros tende a impactar de alguma forma a atividade, mas com algum crescimento econômico, e com uma economia crescendo. Então, acho que o saldo final de todo o processo, caminha para ser bastante positivo, e esse saldo final de todo o processo, também pode ter impactos, como já vem tendo, nos ativos de risco pelo mundo, então, bolsas americanas, particularmente, vem trabalhando nos seus máximos históricos, essa semana tivemos mais máximos históricos sendo batidos, então, de alguma forma, o mercado vem reagindo bastante bem à forma como esse processo vai ser finalizado. E o Martim trouxe um ponto importante para a gente, porque, assim, quando vem um dado de inflação, a gente olha, entende se foi bom ou não, e aí a gente vai para a segunda derivada. Então, vamos olhar o núcleo. O núcleo do indicador, que desconsidera os itens mais voláteis, nesse momento, também veio abaixo do esperado, veio 0,1 e a expectativa é 0,2. Ah, vamos mais a fundo, terceira derivada, vamos olhar o super núcleo. O super núcleo, que exclui a maior parte dos componentes de habitação, também veio positivo, ele recuou 0,05%. Então, então, esse CPI de agora, por mais que a gente cave ali, está positivo. Então, realmente, isso reforça a nossa leitura de que o cenário de desinflação, ele está acontecendo, a gente espera que ele continue à frente, e isso acaba, como o Martim trouxe, mantendo a porta aberta para a corte de juros agora, nesse segundo semestre. Boa. Bom, passamos do capítulo inflação, para o capítulo temporada de balanços, trimestrais, já começou nos Estados Unidos, essa semana, começou agora, mais para o fim da semana, o setor bancário, alguns bancos e instituições financeiras, trazendo seus balanços, muito aguardados, sempre são os das empresas de tecnologia, que muitas vezes mexem com mercados de bolsa, impactam em algumas análises. Por que isso é tão importante na avaliação de vocês? Não dá para dizer que isso vai mudar o direcionamento da economia, mas consegue trazer um bom cheiro de como alguns setores estão se desempenhando. A economia americana vem forte, então a atividade econômica está forte, e a maior parte dos setores está trabalhando bem. O índice de surpresas positivas, que mede exatamente quantos balanços foram divulgados acima daquilo que se esperava, nos seus resultados, vem muito alto, já faz algum tempo, acima dos 90%. Então, de fato, é uma demonstração de que a economia americana vem forte. E não é apenas nesse setor de tecnologia. O setor de tecnologia vem surpreendendo muito, com receitas, com perspectivas de crescimento, o mundo, de fato, olhando muito para as tecnologias de inteligência artificial, que tem ditado o ritmo, é por isso que o Nasdaq vem liderando as valorizações nos últimos períodos, mas, de forma geral, muitos são os setores da economia que estão apresentando um desempenho positivo. Isso também ajuda a fortalecer essa visão que eu falei, de que, a princípio, parece que todo o ciclo de elevação e depois de corte de juros, um ciclo que, a rigor, começa lá no meio da pandemia, vai terminar de uma forma aparentemente positiva, trazendo um movimento de risco mundial. Então, acho que, sim, é para ficar muito atento e acho que certamente tem um otimismo importante aqui dentro do mercado que esperamos que se confirme. E você trouxe, Renan, na sua pergunta, como isso talvez não mexa na economia como um todo, em mudança muito estrutural de direcionamento. Aqui eu queria deixar um ponto, que o investidor do Itaú, através do aplicativo do Ion, ele tem acesso a uma ferramenta que a gente chama de impacto de mercado. Esse impacto de mercado tem duas frentes, uma que a gente chama de top-down, então a gente vê o macro da economia, e tem uma outra também, que é o bottom-up. Então, esse bottom-up mostra para a gente que o impacto na empresa especificamente pode influenciar na carteira realmente do determinado cliente. Então, só para ilustrar, então, assim, quando a gente vê uma empresa como NVIDIA, que é uma gigante do mercado, que todo mundo acompanha, reportando os resultados, talvez sim ela sozinha não consiga direcionar muito a economia, mas isso pode ter algum impacto nas carteiras também, e é importante para o investidor ir acompanhando, porque isso vai construindo ali um tijolinho dentro de um cenário maior. Acaba que ao final da temporada de balanços, é como se o mercado olhasse para trás e pensasse, e aí, como é que foi? Foi acima do esperado? Foi abaixo do esperado? Qual foi o nosso sentimento em relação a isso? Então, o desempenho desse momento de resultados corporativos, como um todo, quando a gente junta, acaba sendo bastante importante. E aqui eu ressalto também, assim, que é um período de volatilidade. Esses períodos de divulgação de balanços, eles podem, sim, aumentar as oscilações do mercado, à medida, muitas vezes, que os investidores reagem às novas informações. A gente sabe que, muitas vezes, o investidor não é racional, ele age conforme o seu comportamento, e aí pode acontecer, sai um resultado muito positivo de uma empresa e vem aquela sensação, será que eu deveria ter na carteira? Será que é o momento de comprar? Então, é um momento importante também para a gente saber que, na presença de volatilidade, a gente deve buscar manter essa racionalidade, buscar olhar realmente para os fundamentos da empresa para entender se ela deve compor a nossa carteira no longo prazo ou não. Mas é isso, é uma temporada sempre muito aguardada pelo mercado, que mexe mesmo, né? Tanto do ponto de vista bottom-up, foco na empresa, mas também desse ponto de vista do top-end-down, que é o que mais acontece no cenário macro, e a gente vai chegando até o micro mesmo. Então, tem impacto para todo lado mesmo. Importante também para a pessoa, ela ter um termômetro da própria diversificação setorial da carteira, né, Sabrina? Principalmente quem investe em Bolsa. A gente sempre fala muito aqui sobre quão pode ser eficiente essa distribuição e escolha de empresas de setores diferentes como forma de diversificar. Entendo que esse momento de balanços é o momento para se ter uma ideia até comparar com a própria estratégia de investimento ali de renda variável, né? Perfeito, excelente ponto. É o momento que a gente avalia realmente as correlações da nossa carteira, né? Então, pode ser que uma pessoa pense que diversificação esteja atrelada à quantidade de ativos, e vamos supor que ela tenha ali as grandes empresas de tecnologia. Pode ser que seja um momento muito positivo, mas, né, ela precisa entender também que ela está exposto ao mesmo grupo de riscos. Então, nesse momento, né, avaliar qual o setor, qual o segmento que está mais correlacionado com esse. Como eu poderia aproveitar uma outra oportunidade, por exemplo? A gente está falando muito dos movimentos do dólar, e aí a gente traz, por exemplo, para a conversa, a questão das commodities. Será que eu poderia ter uma empresa de commodity na carteira? Então, é um ponto bem importante esse mesmo que você trouxe, de dar uma olhada nas correlações da carteira, o quanto uma diversificação está sendo eficiente, porque pode ser realmente o momento para acrescentar, né, novos itens para melhorar essa relação entre risco e retorno como um todo. É importante destacar também que a questão das correlações gera eficiência no portfólio e as correlações tendem a ser menores em ativos internacionais. Então, misturar ativos locais com ativos internacionais tende a potencializar aquela única certeza ou verdade que nós falamos, que é a diversificação, né? Então, aqui no Itaú, nós temos também a possibilidade de parceria com a Avenue, que tem uma quantidade de mais ou menos 10 mil produtos de investimentos no mercado internacional, onde é possível acessar ações, mais títulos de renda fixa de diversos países, né, para criar aí uma diversificação eficiente. Muito bom, muito bom. Bom, a gente sempre fala um pouco de comportamento também aqui nos nossos episódios, eu queria trazer aqui, até foi uma sugestão da Ju, nossa gerente aqui de conteúdo, falar desse assunto, é quase que um serviço, né, que a gente presta falando disso. Mas vocês sabiam que desorganização financeira pode ser um alerta ou até mesmo um sintoma de doença mental? Pesquisadores do FED, que tanto falamos aqui, o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, eles analisaram alguns relatórios de crédito de cidadãos americanos e cruzaram esses relatórios com dados do Medicare, que é o Sistema de Seguros de Saúde lá do governo. E algumas conclusões são muito importantes sobre a relação entre as finanças e uma doença mental. Eles descobriram que pontuações médias de crédito de uma pessoa podem começar a cair, assim como as inadimplências dessa pessoa aumentarem em até cinco anos antes de um diagnóstico de demência. E aí foram analisados muitos casos de pessoas até com destaque para quem era muito organizado financeiramente, controlava as finanças da casa, da família, tinha ali um calendário de pagamentos, de recebimentos, de compras, boletos, as coisas organizadas e cumpridas, e isso começou a aparecer como pequenas falhas. Então a pessoa esquecia de pagar alguma coisa, pagava outra em duplicidade, desaparecia determinada conta e na hora as famílias não percebiam com o passar do tempo e outros sinais sendo demonstrados foi se diagnosticar num futuro, num curto prazo, alguma questão de doença mental, de alguma demência, Alzheimer, enfim. E quando eles começaram a olhar para trás, os relatos trazem esses depoimentos, as famílias perceberam, nossa, naquele momento isso já podia estar sendo um sinal e a partir desses estudos, teve um outro estudo de 2020 da John Hopkins Bloomberg School também mostrando essa correlação e trazendo um pouco esse sinal de alerta, afinal, uma coisa tão do nosso dia a dia que, de certa forma, uma atividade tão corriqueira como pagar todo mês a conta da luz pode, quem sabe, se tornar um alerta para uma família pensando que é tão difícil diagnosticar esse tipo de coisa. Pois é, esse conteúdo está muito bem narrado pela CNN Brasil numa publicação do dia 9 de julho, e esse estudo de fato é do FED de Nova York, e citam, dentro de outras coisas, pessoas que, além de não pagarem contas, atrasarem, errarem nos controles, eventualmente, de sacar muito mais dinheiro do que necessário, eventualmente, distribuir praticamente o dinheiro sem muito critério. Então, de fato, isso dificulta a vida das famílias que, muitas vezes, em casos de Alzheimer, tem custos aumentados de uma forma relevante para cuidar da pessoa, do familiar, e, além disso, essa questão pode piorar. Casos de endividamento, por exemplo, bastante excessivo, um dos casos, relata uma pessoa que devia 50 mil dólares, meio que de uma pessoa super organizada, de repente, se vê assim, devendo um valor super importante, em juros, taxas de pagamento atrasado, de um cartão de crédito, e mais, quando a filha, a pessoa, diz que foi conversar, a pessoa até negou, imagina, não tenho esses atrasos, não sabia. Então, de fato, acho que pode ser algo importante, se eventualmente for detectado alguma coisa dentro da família, talvez seja um sinal, inclusive, de tentar procurar mais rapidamente algum apoio médico também, e algum tipo de proteção. Então, já se fala de alguns projetos de cartões de crédito que tentam, digamos assim, fracionar ou dividir os gastos por dia para evitar que a pessoa gaste algum volume grande de recursos, e provavelmente algum outro tipo de produto financeiro, tentando proteger isso, poderá surgir no futuro. Então, é um problema complicado, um dos problemas e das consequências também da questão do envelhecimento da sociedade, que tem impactos diversos na economia, na questão da previdência, e agora, conforme detectado, na saúde financeira, por conta de uma piora do estado mental. E um ponto interessante ligado com isso que você trouxe, Martim, que eu lembrei agora, que é o quanto as empresas de cartão de crédito também têm aumentado o nível de inteligência de dados para cada vez mais alertar o consumidor quando tem uma compra fora daquele padrão, daquele hábito dessa pessoa. Em casos como esse, isso é super importante, porque a pessoa quando vai para o que você exemplificou desse estudo, do nível do descontrole de gastos, não apenas do esquecimento de pagar ou de pagar em duplicidade, mas de fato do descontrole do gasto excessivo, esses mecanismos de inteligência de dados dos cartões de crédito, eles são aliados de todas as pessoas que usam esse tipo de ferramenta, ainda mais nesse caso. Perfeito, hoje já tem controles muito bem feitos para questões de fraude, eles conseguem identificar com bastante velocidade, mas esse tipo de controle para estes casos, que não é exatamente uma fraude, mas é uma falha, um problema de falta, provavelmente também é muito importante e certamente já está começando a ser desenvolvido e trará de fato de alguma forma uma proteção maior às pessoas e às famílias. E realmente temas como esse são bastante importantes estarem na mesa, porque por vezes a gente não faz essa associação direta, esse estudo ele foi inovador de certa forma, mas um dos pontos que ele traz e que a gente pode utilizar para daqui para frente pensar é a detecção precoce mesmo, então como mudanças comportamentais podem ajudar nessa detecção precoce de uma demência, isso pode permitir uma intervenção antecipada, isso pode melhorar a qualidade de vida desses indivíduos e quando a gente vai conversando sobre esse assunto me vem outros dois pontos, o primeiro é planejamento financeiro, inevitavelmente acaba que as famílias precisam estar mais vigilantes quanto as finanças dos seus entes como um todo, pode ser que a pessoa ao longo de muito tempo ela mesma controlou as finanças, ela mesma esteve ali à frente da sua vida financeira, mas com o avançar da idade pode ser que um familiar precise estar próximo, então o planejamento financeiro ele surge também como uma pauta para a família, mesmo para a família estendida nesse caso, então filhos que não moram mais com os pais podem ajudar, então acaba sendo algo importante e vem esse ponto também assim, a gente estava conversando sobre a perspectiva das empresas de cartão de crédito, mas a gente pode ampliar até por uma questão de política pública mesmo, então a gente pode pensar em políticas públicas que mostrem que mostram para a gente que há necessidade desses idosos serem protegidos financeiramente, o Martim citou e trouxe para a gente a palavra previdência, não à toa e não incomum a gente vê a quantidade de fraudes que a gente tem com idosos em relação aos seus benefícios previdenciários que surgem talvez um empréstimo uma compra não reconhecida nesse caso é fraude mesmo mas assim a gente pode pensar também em política pública para tentar minimizar esses pontos então eu acho que o assunto é importante porque traz educação traz conscientização para daqui para frente também já tendo ciência disso a gente já se antever a esse tipo de problema mesmo. Muito importante você traça Sabrina porque no fim das contas isso que a gente está discutindo junta dois assuntos tabu dinheiro é um tabu para 83% das famílias brasileiras as pessoas não conversam em casa sobre dinheiro raros são os casos em que compartilham quanto ganham e doença mental envelhecimento e até mesmo essa questão mental que surge não por uma doença específica mas por questões de envelhecimento apenas que todos nós vamos enfrentar também são tabu porque as pessoas olham para isso e imaginam não agora é uma sentença e existem casos e casos existe aquela esquecidinha que vai agravando e existem casos clínicos mesmo detectados e tudo mais que precisam de tratamento mas é o quão difícil é esse assunto e reforçando que você trouxe a necessidade de colocar na mesa dois tabus mas que precisam ser dialogados com certeza esse declínio cognitivo vai acontecer para todo mundo então pode ser novamente uma perda de memória mas a gente pode estar falando de uma dificuldade de comunicação um problema de pensamento dificuldade de raciocínio então tem que trazer esse assunto para a pauta não à toa que a gente trouxe aqui para o investidor em foco e aí a gente espera que mais estudos como esse sejam feitos e que a gente consiga ir avançando nesse tema também perfeito muito bem queridos vocês tem palpites para a nossa próxima semana? bom chegaremos no meio do mês semana de 15 a 19 de julho a gente vai ter mais balanço semana que vem mais balanço verdade então se tivermos alguma grande empresa divulgando certamente ela vai estar no radar do mercado teremos dado do PIB também na segunda-feira o IBCBR é importante mais discursos do presidente do Banco Central Americano Jerome Powell ele falou essa semana duas vezes na Câmara e no Senado mas tem mais um que provavelmente vai ser a primeira fala aí depois desse número do CPI então acho que vai ser bem aguardado isso na segunda-feira então acho que são dois fatores bastante relevantes bastante importantes da semana fora do ambiente do mercado financeiro vamos ter discussões sobre campeão da Eurocopa e da Copa América certamente domingo exatamente dois grandes jogos verdade muito bom e os memes de julho que continuam certamente Martim por favor atualize a gente atualize na semana que vem acho que você devia fazer uma seleção para trazer aqui no Investidor em Foco pode ser pode ser tá bom muito bom tá bom gente obrigada boa semana para vocês tchau tchau obrigada gente valeu obrigada a todo mundo que acompanhou o episódio a gente está de volta na próxima sexta e espero vocês aqui na audiência até lá tchau 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 tchau